Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal BR Vlogs, tudo bem com vocês? Pessoal aí ó, Parkfield Park, tá? Aqui em Manchester Próxima região aqui de Longside, tá vendo? É um parque até bonito Ó, bem legal, gosto muito daqui, eu venho sempre aqui, tá? Só tem um pequeno probleminha os parques de Manchester, mas esse daqui até que não é tão sujo não Mas tá vendo ali ó, sacola ali ó, no canto Tem esses probleminhas aqui, né? Ó, garrafa ali ó, tá vendo? Mas é aquele negócio, esse parque aqui não é dos piores não, tem parques piores aqui em Manchester, tá? Ó, vê também que a grama não tá cortada, mas isso daí é o de menos Isso daí é o de menos porque, talvez é porque tá chovendo ou porque tem dias específicos pra eles fazerem esse tipo de trabalho, né? Mas tá bom, tendo o parque pra você vir curtindo uma boa, sem problema nenhum, né? Tá vendo ó, lá tem uma casa lá ó, uma casa no meio do parque que deve ser algo bem tradicional Uma coisa bem antiga aqui, entendeu? Devem ter construído justamente pra... Ó, estão falando lá que é o Hald aqui, né? O mesmo nome do parque Lá na frente tem uma espécie de catedral, igreja, tá vendo ó, uma torre bonita Eu tô vindo justamente num horário que eu sei que não tem muita gente Num dia que eu sei que não tem muita gente, justamente pra mostrar pra vocês aqui um pouco o parque, tá? E é aquele negócio, é, Manchester tem muitos parques espalhados pela cidade É igual, igual Londres também, Londres tem muitos parques E muitos parques conhecidos, né? Esse parque aqui atrás é bem lotado de gente, tá? E ele é um complexo de parques Eu não sei te dizer muito bem Se todos os parques aqui levam o mesmo nome Mas eu acredito que não, entendeu? Então o que acontece, é Daquele lado de lá, ó Daquele lado de lá tem um outro parque, tá? Desse lado de cá também tem um outro parque Aí a gente vai continuando aqui, ó Vocês vão ver que Nesse mesmo parque tem uma outra parte do parque do lado esquerdo Tá vendo? E é bem legal As pessoas vêm aqui com os cães, ó Pra brincar, pra trazer eles pra passear um pouquinho É, em geral, as pessoas trazem sacolas e recolhem As coisas, né? Que os cães fazem E é bem assim Deveria ser bem organizado, né? Mas esse parque aqui até que não é ruim Ó, uma sacola aqui, ó Tá vendo? De lixo, ó Que deixaram do lado de fora E a lixeira tá ali Meio que vandalizada, entendeu? Mas é assim, gente Ó, onde tem gente Isso acontece mesmo, né? Mas não deixa de ser um parque muito bom, tá? Eu venho aqui de vez em quando fazer umas caminhadas E vejo o movimento Do lado de lá tem algumas quadras de De futebol Campos de futebol Essas coisas assim Que você quiser ver um futebol sendo jogado aqui Também tem como Tá vendo? Ó, o parque ele é grandinho Tem até uma medida Legal, né? Um tamanho legal Que dá pra você Ver, né? Um pouco Ficar um pouco ao ar livre Ficar bem à vontade Sem precisar de ficar com muita gente Te olhando Entendeu? Tem espaço pra todo mundo aqui Ó, gente Tá vendo esse Eu não sei se vocês conseguem perceber Mas no vento Tem um monte dessas Como que eu posso dizer? Pólen Acho que é pólen Das flores Dessas coisas assim, entendeu? Isso daqui Nessa época É um perigo Todo mundo que eu conheço Inclusive eu Acaba adquirindo alergias A essas coisas Sabe por quê? Porque É muito Ó, ó Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Tá vendo? No chão ali Aquelas coisas branquinhas ali Tá vendo? Isso daqui Tudo, ó Sai das árvores Sai desses Desses matinhos Que tem flores Entendeu? E isso acaba A gente respirando E acaba adquirindo Alergias Então, gente Tá vendo? Eu vim andando ali Pra mostrar pra vocês Um pouco o parque Tá vazio Porque é um horário Que não tem muita gente Nesse horário Eu já fiz de propósito Inclusive Também É a questão Do dia E As pessoas À tarde Que costumam vir pra cá Quando sai do trabalho Os alunos Quando sai da escola Entendeu? E Tantas outras coisas As pessoas Quando vêm pra cá Jogar um futebol Aqui é uma churrasqueira Tá vendo? É um lugar de De churrasqueira Tá vendo? No meio do parque, ó Aí o pessoal compra Aquelas churrasqueiras Que estavam ali De papel alumínio Que são descartáveis Ó Eu vou entrar aqui Pra mostrar um pouquinho O lado de lá Pra vocês, ó Só pra vocês verem Tá vendo? Que o parque Continua do outro lado Tá vendo? Ele é bem selvagem Eu adoro parques Assim, ó Que é bem selvagizão Entendeu? Mas nessas áreas aqui Você não pode nem entrar Lá A pombazinha Viu? Tem um córrego Parece que tem um córrego É isso mesmo Uma espécie de córrego Que foi feito já Cimentado em volta Pra proteger ele, né? Pessoal, então se inscreve Curte, compartilha Comenta Deixa a sugestão De vídeos aí Eu agradeço Desde já A todos vocês aí Pelos quase Oitocentos inscritos Se Deus quiser Mais alguns Dois meses aí A gente consegue Chegar aos mil inscritos E monetizar esse canal Pra mim começar A investir um pouquinho Mais nele Pra trazer conteúdos Mais exclusivos Pra gente conseguir Também até melhorar Um pouco a qualidade Da edição A qualidade do vídeo Tá vendo? E continua um pouquinho Pra lá Tá vendo? E como eu sempre digo Pra vocês Sejam felizes Tchau, tchau Tchau